Lá vai cá Curandeira morta AHAHAHA 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 Teu corpo solteu Falta lá Falta lá Lá vai cá AHAHAHA Pega eles Sem carro AHAHAHA 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 Fique em tempo Seja no par Seja no par Seja no par AHAHAHA Lá vai cá AHAHAHA 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 Bora só usamos Lá vai fogo Espera Marinho Espera Vou bom Eu Sou o caçador Spike plantada Vai cara AHAHAHA 2x para 4 Sem medo Eles vão temer A parte é finalizada Cuidado E você se virar Último jogador vivo Último jogador vivo Esquece Vai pra ti mano не Panま P Saviamo Vamos lá ания Boa 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 Obrigado.